A novela nova para a partida é o sétimo de hoje. Tudo pronto? Lavarene. Paciência de Lady Mai no primeiro. A atenção foi dada a partida atrás, o para-shot das meninas. Lady Mai toma a ponta, Ave Bidera em segundo, novela nova. Aparece em terceiro, Juma Marroá em quarto e em quinto por dentro. A tua Lavarene, vão cruzando a seta dos mil e duzentos. E lá por fora, Ave Bidera livrou cabeça junto aos paus da Lady Mai em segundo. Novela nova em terceiro, Juma Marroá próximo em quarto. Lavarene em quinto e em sexto, shot das meninas. Na sétima colocação, Sistina. Vão passando da primeira para a segunda, metade da grande curva. Ave Bidera tem vantagem um corpo inteiro. Lady Mai lá por fora, novela nova. Lutam pela segunda, Juma Marroá próximo em quarto. Em quinto, Lavarene em sexto, atua shot das meninas. Na última colocação, Sistina. Já vão se aproximando da curva de chegada. Ave Bidera, novela nova e Lady Mai juntinho à sequentena. Lá por fora, Juma Marroá contorna a curva de chegada e entram pela reda final. Ave Bidera, novela nova. Lá por dentro, Lady Mai. Por fora, Juma Marroá lutam pela terceira. A quinhentos do vencedor. Lá por dentro, Ave Bidera tem vantagem. Novela nova em segundo, Lady Mai procura uma passagem aqui por fora. Juma Marroá avança por fora a pisar os trezentos do vencedor. Ave Bidera, novela nova. Novela nova, Ave Bidera. Juma Marroá em terceiro, Lady Mai em quarto. Em frente aos sócios, na ponta, Ave Bidera. Juma Marroá aqui por fora. E novela nova vão lutando pela segunda. E a Juma Marroá encurta por fora. Lá por dentro, Ave Bidera, Juma Marroá avança por fora. Tenta a primeira colocação. Cruza uma faixa final. Vitória para Ave Bidera. Segundo para Juma Marroá. Depois novela nova, Lady Mai, shot das meninas. Sistina até Lavarene. Vamos aguardar o placar. E aí Vamos lá.